Bem-vindo, torcedor palmeirense, a mais um vídeo do canal Porco Raiz E hoje a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu ontem à noite no Allianz Parque A gente não vai falar que aquilo foi um jogo de futebol, porque pra mim não foi um jogo de futebol O que aconteceu lá dentro de campo foi outra coisa, menos um jogo de futebol É... fica por aí e a gente volta já já Se você é torcedor, se você está se identificando com o canal Porco Raiz É... deixa aí o seu like, faz a inscrição no nosso canal É... ativa o sininho das notificações pra receber as nossas novidades, os nossos vídeos Nós estamos postando hoje um vídeo por dia e temos projeto de postar mais vídeos Só que pra isso a gente precisa do teu apoio, a gente precisa crescer pra poder chegar a mais torcedores palmeirenses Levando a nossa opinião O que nós fazemos aqui é passar algumas notícias e dar a nossa opinião A opinião do canal Porco Raiz, que é um canal raiz, que não tem mimimi, que não tem blá 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 Bom, torcedor, o que aconteceu ontem em campo foi pra mim uma greve, tá? Uma greve articulada por alguns jogadores e encabeçada, não sei por quem Tenho aqui a minha convicção de que um dos jogadores, que eu acho, mas não vou falar aqui o nome porque não importa Articulou isso daí pra que o técnico fosse derrubado ou pra dar, de repente, um recado A diretoria, porque parece, começa a ficar cada vez mais claro, que não tem conversa dentro do clube A diretoria é a diretoria, os jogadores são os jogadores e eles não se falam Porque se precisa entrar em campo, perder três pontos com a camisa do Palmeiras Passar uma vergonha, podia ter passado um vexame maior Pra poder dar recado pra diretoria Pô, não tem porta? Bate na porta, ô diretor, eu quero falar com você Eu não quero mais o técnico aqui por causa disso, disso, disso e disso Ninguém queria mais o técnico, nenhum torcedor queria, vocês também não queriam Ele queimou vocês nas entrevistas que ele deu Agora, vocês entrarem em campo pra fazer grevinha E os jogadores, sabe, medalhões, que já fizeram isso outras vezes Fizeram com o Filipão, fizeram com o Roger, tá? E aí, pô, fazer de novo? Toda hora que vocês não querem, vocês entram em campo e fazem essa grevinha ridícula E prejudica o Palmeiras, prejudica a instituição Instituição essa que paga o salário de vocês e que põe comida na mesa de vocês Tá certo esse tipo de atitude? Isso é atitude de moleque E tiveram moleques que fizeram isso dentro de campo ontem Agora, os mais velhos Os pais de família, sabe Os jogadores que têm mais de 30 anos fazer isso é uma vergonha É uma vergonha Tem outras maneiras de se fazer esse tipo de coisa Tá certo? Bom, pra mim foi uma tremenda de uma palhaçada o que foi aprontado dentro do campo, né Ficou bem claro já nos primeiros minutos que o jogador não queria correr A bola era lançada e o jogador parava E, ah, não vou alcançar não Eu tô com preguiça É ridículo É ridículo a gente assistir esse tipo de coisa Sabe, vocês pensam o que vocês mandam no clube, né Vocês são funcionários do clube Como o senhor mesmo disse, seu Felipe Melo Numa entrevista que o senhor deu aí há dois jogos atrás Que o senhor era um comandado Né O senhor era um simples comandado E é o que o senhor é aí dentro E todos os demais são Comandados Funcionários Funcionários com contratinho lá Assinado Que recebem salário E em troca do salário Vocês tem que entrar em campo e jogar futebol E honrar a camisa que vocês vestem Né Agora, denegrir a imagem da equipe de futebol Denegrir a imagem do clube como vocês fizeram Só causa desgraça Vocês querem ser mais um cruzeiro? Que armou, que armou, que articulou internamente Que derrubou técnico Que fez grevinha dentro de campo Olha onde o cruzeiro está hoje Ele está na série B rumando para a série C Tá Então já é notório Que esse tipo de atitude Ela não leva ninguém a lugar nenhum Tá legal? Bom, então o que aconteceu, né Depois dessa palhaçada que vocês fizeram Foi a queda do Luxemburgo A princípio a notícia me veio que ele tinha pedido demissão Mas hoje vem do perfil do próprio Luxemburgo no YouTube Ele faz um vídeo Dizendo que agradece a instituição Blá, 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 blá E que a instituição resolveu demiti-lo Então a gente não sabe, né As informações na mídia são muito truncadas, né Então além de ter especulação A pessoa tem aquele famoso telefone sem fio Escuta uma coisa errada e passa errado E vai aumentando esse erro Bom, a princípio veio que ele tinha pedido as contas Tinha pedido o seu bonezinho e se retirado Mas depois, hoje mesmo Ele disse que foi mandado embora Eu não sei Sinceramente eu não sei o que aconteceu Também não quero nem saber O que eu sei hoje É que a gente tá à deriva E que a gente tá Se a gente tá num avião A gente tá descendo em parafuso, ó Porque nós não temos piloto no nosso avião O senhor Maurício Gagliotti Presidente do Clube Palmeiras Ele não... Meu, você não administra, cara Você não apareceu em público Pra dar uma satisfação Pra milhões de torcedores palmeirenses Do que tava acontecendo dentro da instituição Você não sabe Que quem banca você A instituição O clube Somos nós Sócios e torcedores Você não sabe disso Você não se deu conta De que você deve satisfação Pra nós, torcedores Pra nós, sócios Pra nós, admiradores da instituição Pra nós que compramos camisa Pagamos ingresso Pagamos avante Você ainda não se percebeu Disso Então hoje o recado é pra você Senhor Maurício Gagliotti Nessa linha O senhor não vai pra lugar nenhum Eu, assim, tenho pena Em saber Que o senhor ainda tem mais um ano E dois meses de gestão À frente do meu Palmeiras Porque, assim, eu não vejo a hora Do Paulo Nobre voltar e assumir isso daí Botar ordem na casa Porque Esse pessoal que tá aí Não dá Vocês não tem pulso Pra gerir esse clube Não vou nem falar hoje Sobre perspectiva Sobre quem vai assumir o time Sobre quem vem Quem vai Sobre especulação de mercado Não vou falar Hoje eu tô aqui Só pra demonstrar Minha indignação E dizer que você Como piloto de Boeing Tá uma porcaria Você não consegue pilotar Nem um Fusca meia-meia Com motor fundido Tá certo? E o recado também vai Pra esses jogadores Principalmente os mais novos Que estão aí Fizeram o corpo mole Feio ontem Dentro de campo A garotadinha Que subiu da base Pode ter vindo da favela Pode ter vindo do raio Que o parta E fazer corpinho mole É uma vergonha Na sua cara, rapá Se não fosse o clube Ter dar oportunidade Pra vocês Vocês eram o que hoje? É uma vergonha na cara Vamos jogar futebol Gente Desculpem o desabafo Mas não dá Não dá O clube assim Não dá E esses caras Entrarem em campo Pra fazer isso É uma vergonha É uma vergonha Tá? Molecada safada E não é só molecada não Tem os velhinhos também Safados A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo